MÚSICA 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 Onde é que nós estamos mesmo, hein? Em Sabará, Dona Olivia. Cidades históricas, Minas Gerais. Mais uma, não, né? Prima. E daqui vamos para Tiradentes e depois para São João del Rei. Será que alguma delas tem um mapa? Quando eu preparei este roteiro, preparei meticulosamente para, como Mário de Andrade gosta de dizer, apresentar o Brasil aos brasileiros. E, é claro, ao nosso convidado de honra, Blessing, tá? Aliás, onde é que ele se meteu? Acho que ainda está no vagão do restaurante. Se atrapou numa goiavada com queijo, não teve como tirá-lo de lá. Mas o que é que você tanto desenha, Tarsila? Vejam as decorações populares, os murais, as pinturas das igrejas, simples e comovente. A tradição e a simplicidade é genial. Eu fui culpista, me encantei pelo Picasso, tudo que ele faz eu faço, mas agora eu revelei. Cheguei em Minas, me enganei com arquitetura, pão de queijo, meu fator, esse é o Brasil que eu tentei. Ah, eu ia me esquecendo. Eu recebi um telegrama hoje cedo, deve ser quem vai. Devem ser dos artistas mineiros querendo nos encontrar. Tarsila, com você tudo vira um evento. Essa era pra ser uma viagem de férias, agora já virou um movimento artístico. Eu estou louca pra conhecer Carlos, todo mundo de Andrade, pessoalmente. Mas então, o telegrama... Depois, dona Olivia, será que eu posso ter Tarsila pra mim em só um minuto? Dromi! Me chama Osvaldo, pode me chamar de Osvaldo, ou de nome Tarsivaldo, pois Tarsila tá comigo. Asco dinheiro, já bebi meu patrimônio, sou um anjo, sou demônio, com quem pôr meu inimigo. Ó, que quem pôr, quer ser do véio, nos anos 20 viajar pelo Brasil. A gente toca na cultura brasileira, bananeira, velha e preta, bata, 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 banheira. Encontrei em Minas as cores que adorava quando criança. Me ensinaram que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me. Passei as cores pelas minhas telas. Azul puríssimo, rosa violácio, verde cantante, amarelo vivo. Quero ser a pintora da minha terra Sinto-me cada vez mais brasileira Homem menor, quer ser moderno Os anos 20 dias já vem do Brasil Caí de boca na cultura brasileira Maranqueira, velha interna, manda paz, velho E o que?